Desde o início, ou seja, em 2017, o Acordo Salfa trouxe muita polêmica no seio capo-vartiano. Por exemplo, o acordo não agradou o maior partido da oposição, que em um grupo de 27 deputados solicitar ao Tribunal Constitucional um pedido da fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade de algumas normas do acordo. Pelo que agora, o Tribunal declarou inconstitucional o segundo segmento do número 2 do artigo 3 do acordo sobre o exercício de poderes jurisdicionais dos Estados Unidos sobre o seu pessoal militar por crimes que possam praticar em Cabo Verde, medida que já suscitou a reação do governo através do ministro dos Negócios Estrangeiros, que na maioria das decisões congratula-se com o teor do Acórdão do Tribunal e, entretanto, esclarece. O mesmo dá satisfação total às posições adotadas pelos pertinentes órgãos de soberania em relação ao mesmo e rejeita todas as posições do PAICV quanto à constitucionalidade desse importante acordo internacional. A única inconstitucionalidade assinalada se refere a um segmento de um artigo e apenas ocorrendo, se esse segmento for interpretado num certo sentido, o de que a imunidade de jurisdição atribuída ao pessoal dos Estados Unidos permitiria a instalação de tribunal marcial americano em território cabo-verdeano. Trata-se, assim, de inconstitucionalidade meramente virtual. Tal interpretação, como avança Luís Filipe Tavares, nunca foi adotada por quem quer que seja e, sobretudo, nunca esteve e nem está no pensamento das partas no sofá. Para exercer jurisdição penal sobre o seu pessoal, os Estados Unidos da América não solicitaram nem receberam no sofá ou fora dele permissão para instalar qualquer tribunal seu, marcial ou outro, no território de Cabo Verde. Aliás, de resto, os pedidos e fundamentos foram clara e minuciosamente rejeitados pelo tribunal. Assim, nada no acórdum belisca a existência, a validade e a vigência do sofá que constitui o marco essencial das relações históricas existentes entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América. O ministro diz ainda que o acordo foi uma grande vitória para Cabo Verde. Tchau. Tchau.